E falando em comer e beber, a cidade das flores é também a cidade da gastronomia. Nesse mês, o Holambra recebe o primeiro festival da culinária holandesa. O evento que traz comidas típicas faz parte das comemorações dos 70 anos da chegada dos imigrantes holandeses aqui no Brasil. Que tal um rachê? Não conhece? Olha só de onde vem esse prato. Cubos de filé mignon, batata cozida e repolho, ingredientes típicos da culinária holandesa. A minha mãe fazia também uma vez por semana esse prato. Então eu tenho ótimas lembranças desse prato. Eu adoro ele. Esse, mais um monte de pratos tradicionais da Holanda, entraram para o cardápio do primeiro festival de culinária holandesa. Só poderia acontecer em Holambra, né? O evento dura um mês e nesse ano vai ajudar a comemorar os 70 anos da chegada dos imigrantes holandeses no Brasil. O festival gastronômico foi feito realmente com o intuito de estar dando uma ênfase maior à gastronomia turística, né? Para atrair o público de fora e também focado para o cidadão. A culinária típica costuma agradar quem passa por aqui. As comidas são deliciosas, os lugares são bem tranquilos, a torta é muito bem feita. A Luciana veio de São Paulo para conhecer a cidade. Quando viu uma placa sobre o festival, a esteticista resolveu provar um dos pratos do cardápio. É uma delícia, tem várias opções para quem gosta realmente da comida típica, para quem não gosta tem variedades de pratos, né? Mas eu achei tudo muito bem servido, o povo daqui eles tratam todo mundo muito bem, a gente ficou num hotel ótimo também, é tudo muito bom. E para a sobremesa, a pessoa que conhecer o festival gastronômico vai poder provar três tortas. A de maçã e o munchou, que são as mais tradicionais da Holanda. E por estar em Holambra, uma mistura que é muito mais brasileira do que a europeia, a torta holandesa, que na verdade foi criada aqui no Brasil. A gente preparou um prato que se chama dadri, que é um trio das tortas mais famosas da confeitaria. Que é a torta de maçã, que é uma torta bem tradicional holandesa, o munchou, que também é um cheesecake com framboesa, e a torta holandesa. Não é um doce típico holandês, ela é uma torta que é realmente conhecida aqui no Brasil só. Se você for para a Holanda, você não vai encontrar ela não, para comer. É um sabor único daqui. Eu já comi várias outras tortas, essa torta holandesa, mas nenhuma é igual a essa, realmente. Eu já comi várias outras tortas. Eu já comi várias outras tortas.